5 escadas apareceram no meu mundo do Minecraft E elas vão da escada de noob Até a escada de pro Só que cada escada vai ter uma dificuldade diferente E bora lá, bora lá Chico Porque olha que doido Tem várias escadas aqui E eu acho que essa escada de terra é a mais fácil E a de magma é a mais difícil Nossa É a última aqui, vai ser muito difícil Olha o tamanho dessa escada aqui também, Pico Volta pra cá, volta pra cá que você não passou nem na primeira Vai, vamos fazer a primeira É que eu sou pro, tem que começar no pro, entendeu? Quer começar no pro, Chico? Ó, cada escada vai ter meio que um prêmio Então vamos começar subindo aqui A escada de terra é bem de bolsa Tô vendo que é de bolsa, já caiu de cara lá embaixo Ninguém viu nada, ninguém viu nada Tá, aqui é de bolsa, é só a gente desviar, desviar Isso, beleza, tranquilo, tranquilo E como que passa aqui agora? Será que tem que me empurrar? Vai, Chico! Vai! É, acho que não era empurrar, não Chico, tem um baú aqui E nesse baú tem um pistão, estique e uma alavanca Tá, eu acho que eu já sei o que é pra fazer Ah, sim, ó, Chico, eu falei Ah, agora sim, é Aí coloca o estique aqui E como que a gente sobe aqui? Ah, tem que colocar o slime Vai, Chico, aperta a alavanca, aperta a alavanca Apertei, apertei Não! Eu tinha que pular Eu vou tentar e de... Uou! Beleza, acho que agora foi Agora foi Tá, e agora Meu Deus, como que você vai passar? É, acho que a gente vai ter que deixar o Chico aí, galera Consegui Conseguiu? Boa, boa! Caraca! Como que você abertou a alavanca? Sabe que nem eu sei Ó, beleza Vamos subir porque aqui é a primeira fase É a primeira fase Então tem muito mais coisa Vai no shift aí porque pode ter uns gols Nossa, quase eu caí aqui agora Podemos ficar aqui no último bloco? Tá, agora sim Chegamos Eu acho que... Não, pera Eu puxo pro outro lado Pro outro lado Eu acho que é mais fácil Na real, os dois lados é a mesma coisa Passei Passei, passei Aí, boa Fecha essa porta aqui que eu não quero mais não Tá, e a gente ganhou nossos prêmios Ah, é sério isso? E esse é o prêmio que a gente ganhou É claro, você cai esperando o quê? É um negócio de noob? Uou! Como assim? Não, peraí Coloca a armadura Nossa, que isso? Caraca, que armadura OP Ela gospe diamante Beleza, passamos aqui o primeiro nível E tem também um spawner Que que é isso? Chico, olha isso, cara É uma vaca de terra É uma vaca de terra Agora sim, uma vaca vai representar o Chico Uma vaca noob Tá com a dropa diamante? Ela dropa de derit Ela dropa 30, né, derit? Que que é isso? Caraca, eu não Meu, essa é a vaca mais OP Beleza, passamos o primeiro nível O nível de noob Eu achei que ia ser meio zoado Mas agora vamos pro próximo nível Beleza, de noob a gente conseguiu Agora vamos pra fácil Que é de madeira Então, já tô subindo Já tô subindo Nossa, de madeira tá bem fácil, cara Tá bem fácil mesmo Vai lá, Chico, vai lá, vai lá, bora, 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 bora O que é isso? Achei o negócio de dar impulso Pô, Chico, os negócios Sabe aquele negócio de dar impulso pra Chico Sabe aquele pulão? Eu não tava esperando isso Eu não tava esperando isso O Chico ia me jogar pra cima Cara, que bom que o Chico testou os negócios aqui E você falou que tava fácil, né? Falou que tava mais fácil de terra Eu tava testando Se tava pra morrer caindo lá de cima Tava testando, testando Mas vamos lá que a gente já tá chegando no final do segundo nível Achei fácil Achei fácil É, pessoal, Chico Beleza E o que vai ter no baú? O que é isso? Tem um galão de... O que tem esse galão? Uma chave? Tem uma chave Uma... Tá, é... Vamos... Um galão de caminhoneiro Vamos testar lá embaixo que é mais fácil Tá, vamos colocar a caixa aqui E... Como que abre isso? É com a chave? Não é com a chave Um kart Não é possível Que ele é da hora Ah, tá E o galão provavelmente é gasolina Caraca Coloca gasolina no kart, então Cadê? Chico, eu sou o homem mais forte de todos os tempos Eu peguei... Não! Eu joguei o meu kart Caraca, olha isso Arremesso de kart Ó, Chico Quer apostar quanto que eu consigo subir A escada do nível fácil de kart Vou subir Vai, vai, vai Não! Ah, não, 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 não Meu kart foi na lava Nossa, ele sobreviveu na lava Cara, gostei, gostei, gostei Ganhamos um mini kart Mas agora chegou a hora, Chico Começou Agora é o nível normal Vamos lá Nível normal É... É só subir, né? É só subir o nível normal de ferro Será que vai ter no nível normal? É só subir normal Só subir normal Meu, eu tô com medo do que vai acontecer Tá, eu vou A escada sumiu Ah, cara, não é possível Mas era bem óbvio que tinha uma trap A gente só não sabia o que era, né? Mas beleza, tudo bem, Chico Eu faço a escada pra nós Mas pera Obrigado, obrigado, hein? Tem um baú aqui, tem um baú aqui Tem um baú aqui Tem um baú Olha o que tem no baú, Chico Não Não é o que eu tô pensando que é não, né? Agora Uou! Eu vou parar aí embaixo Beleza, beleza Não! Isso! Calma! Não, eu tô com a aranha Você viu o Spider-Man? Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu confio, eu confio Eu confio Você conseguiu, Chico? Eu não tô aguentando Tô esperando você E primeiro eu vou tentar Não! Ai, já perdi Agora vai Aqui Segura o pico, segura o pico Passei, passei Você passou pra onde? Você passou mesmo Boa Você tem quase caído Eu vi Eu vi Você tem quase caiu Tá, tem uma alavanca aqui Mas vamos apertar depois Porque primeiro tem Uou! Ho, ho, ho Uma mega armadura, cara Agora sim, ó Armadura de quartzo, cara Olha que da hora Não quero esse machado de terra Não sai fora esse machado de terra aqui Nossa, tem uma arma Que da hora Nossa Ô, TT, mira Toma, toma Ô, Chico, mas eu acho que não é pra gente atirar Entre a gente, não Ai, é verdade E agora Pra apertar a alavanca E apertar a alavanca Que isso? E apertar o transportado pra um lugar Que tem Isso Chico, é uma arena É uma arena de batalha E tem um monte de motra aqui Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, 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 Toma, Toma Isso Ai, os Creeper tão vindo Olha o Creeper Sai, Creeper Vai, vai, vai Nossa, tem um zoom, né Tem um zoom mó legal nessa arma Opa, opa Faltou o esqueleto Falta o esqueleto Acabou Passamos Cumprimos o desafio E agora vai ficar mais difícil Porque já chegamos no nível pró E é de diamante, hein Nossa, que vontade de pegar essas escadas aqui Mas não, a gente tem que subir Vamos subir Ai, aqui é difícil Pera Ai, caramba Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Zigue-zague, zigue-zague Tá, beleza Aí aqui Vem pra cá E depois pula pra cá Aí aqui tem que pular pra cá Nossa, difícil Aí daqui pula pra cá Difícil nada, Chico Você que é noob Você que é noob Aí, ó Esse aqui foi até que Cara, sempre quando eu vou falar que tá fácil O Chico cai Tá, beleza Chegar no... Nossa, até que foi fácil chegar aqui no de pró Beleza, vamos abrir o balde Uou Super amarduras Super amarduras Ó, tem veículo Tem veículo, hein Tem veículo, tem veículo Tá, vamos ver Veículo aqui A gente vai ter que testar lá embaixo esse veículo Nossa, uma espada Super espada Super picareta E super machado Você tá tomando Nossa, sai fora Sai fora Sai fora Vai embora Não, ok Nossa Ô, mas ainda bem que eu tô com a armadura de obsidian no morro, cara Da hora, da hora, da hora E vamos ver qual que é o carro que vai vir nessa caixa agora Uuuuh Não é um carro É o quê? É um avião Não Não, não é um avião É um avião, cara Chico, eu já entrei no avião Eu já tô pronto pra decolar Já tô pronto Ah, é com espaço que voo, acho Também, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, ó Tá voando Uou Caraca Olha que da hora Cuidado, tô chegando perto de você, cuidado Chico, eu tô vindo na arena daqui Vamos pra arena de avião Verdade, bora, 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 bora Bora, bora, bora Tô ousando na arena Opa, opa, opa Como é que está soando um avião, mano? Chico, cadê você? Aperta pra baixo Eu tô aqui, eu tô te controlado Ataquei, ataquei, velho Ataquei, velho Nossa, o avião tá quase quebrando Isso, ele tá todo rachado Tá brincando fora Não, sai fora Vamos quebrar aqui Vamos cavar aqui Chico, você morreu Por que que eu morri? Não entendi Você morreu com esse Creeper Explodir em você Meu Deus, quanto mob Meu, eu vou usar a espada de terra Que é bem melhor, cara Agora tá cheio de mob Tem muito mob Verdade, verdade Isso, explode tudo Explode tudo Explode tudo Vem, vem, vem Toma, toma, toma Beleza, beleza, beleza Ai, o Enderman Eu tô tentando até dar uma flecha no Enderman Sou maluco, cara Beleza, falta o Creeper Falta o Aranha Beleza, derrotamos todos os mobs E agora vamos pro último, Chico E agora chegamos no último O hacker E, meu Deus Você gosta de hack, Chico? Eu uso hack, né Certeza, o Chico usa hack Ele não é noob Ele é noob É que meu hacker fica no óculos fixo Chico, isso daqui a gente tem que usar A gente tem que ficar no shift Porque senão Ai Não leva dano A gente vai ter que agachadinho Na real Eu não vou não Eu vou correndo Ai, 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 ai Eu vou doido 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 Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu fui doido demais, mano Tem uma placa de pressão que não pode apertar Pisa aí, pisa aí na placa de pressão pra você ver Certeza? Não, pisa Eu sabia que não ia ser bom isso É óbvio, né Meu Deus, olha aqui Nossa, vai Sobe aí, sobe aí Ai, caramba Nossa, esse final aqui é bem difícil Ó, eu cheguei no final Mas, ó, como eu sou bonzinho Eu vou esperar meu amiguinho Beleza, Chico Beleza Agora, vambora Abri a porta aqui do hacker E só tem um baú, Chico Tá um baú, verdade Um baú e uma placa de pressão Tá, vamos apertar a placa de pressão Por que que deu criativo pra gente? É verdade A gente tá no criativo O que que tem nesse baú? Chico Nuclear TNT Eu ativei Você acendeu Eu tô com medo Só sobrou a escada de noob Foi até que, tipo, ó Eu tava esperando mais É, eu tentei que fazer Explodir o mapa inteiro Eu vou colocar mais Eu vou colocar mais um aqui, ó Embaixo agora Vamos ver É... É, então Agora destruiu Agora, agora sim destruiu Foi tudo, cara Meu, acabamos com tudo E conseguimos, Chico Passamos todos os desafios Do pro até o hacker No hacker a gente ganhou até criativo Agora a gente pode pegar os itens Que a gente fizer Olha, tem várias TNT aqui Meu, eu vou testar essa TNT aqui, ó Deixa eu ver Ah, é várias Nem sei que TNT é essa Nossa, eu botou várias Nossa, ela vai multiplicando Nossa Multiplica É, agora acabou, Chico Agora acabou Nossa Nossa Nossa, que doideira Ah não, cara Tchau Tchau